Bora mete em plunder, mete em plunder! Não Zé, bora beta royale, pelo menos assim não estamos em desvantages Se a gente apanha uma arma ao pé, os gachos foda-se Simples Percebes? MÁ! É que era boi! Levas a puta de um guardanato que até ficas de lado Eu estou a procurar aqui de cena, sabes-me ver mano? Eu estou a procurar aqui de cena, sei-me ver mano? Eu estou a procurar aqui de cena, sei-me ver mano? Eu estou a procurar! Eu estou a procurar, mano! Eu não o Nuno do caralho! Eu te diga o azul! O meu gacho só deu um BOA! O meu gacho tipo deu um grande BOA! Sabes aqueles bárbaros do Clash of Clans? BTC Estas a ver quando o gacho morre? Estás a ver quando o meu gacho morre!? O meu gacho são atipu um BOA! O meu gacho mais tipo um BOA! Ele está tão saudável! Não é tão saudável! Não é tão saudável! Bora! Bora, boys! 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 Oh, mano, tira o microfone da boca, zé. O teu microfone está acima, zé. Eu não vou! Eu vou os. E agora? Ah, agora está melhor Zé mãe, não vi nada Zé Então não era para ouvir? Ah, mas só pela professora Doris Ah, é exatamente! Olha que f***, paguei um tiro no chão Zé Desculpa, chão O que é que foi a caralho? Estava dizendo o meu nome boy Ai, eles já estão f***es Agora paguei na p*** do RBG O meu! O que está fazendo? O que está fazendo? O que está fazendo? O que está fazendo Zé? Vai buscar a p*** da arma Zé Oh man, está a fazer aquela m*** outra vez Zé Não muda a f*** da arma Zé Estou de novo O Marcel só vale 500 dólares Zé 600 dólares Espera aí Zé Espera aí Zé Não faz nada Queres ver como é que a senhora está aqui? Não faz nada Zé Não faz nada Zé Não faz nada Zé Não faz nada Zé Já está, um já está Um já matou Um já matou Um já matou Olha, olha, está aqui Zé Está aqui Zé Olha pode ser... Olha como é que o tiro dos tomates Deslagou tudo Zé O que é que a gacha das mamas ganha Zé, gacha das mamas é brutal Zé A gacha das mamas é brutal Zé A gacha das mamas é brutal Zé A gacha das mamas é ruim da ganha... A gacha... Olha, a gacha morreu Zé Olha como é que faz aqui na Gulag, Zé Já tá Zé, não é nada pra botar Zé, eu ganho muita merda toda Ai ai, olha o meu comando caiu Tá-me a puxar a cabeça Zé Ô comando, onde é que tu vais Zé Oi, alguém se tá engasgado, ô Marcelo, não morras Marcelo, peço muita desculpa, mas eu não te posso comprar Zé Tá muito caro Não, não é isso, pô, então um gajo é pobre não pode fazer nada, né Espera Zé, vou comprar o Marcelo Parece que não, mas o gajo é uma puta cara Zé 4 mil reais pra uma gajo Fonix Tá aqui gajo, tá aqui gajo Pera aí, o meu comando não me deixa comprar o Marcelo Pera aí, o Marcelo Não é difícil, cara Zé Eu não consigo a merda do comando, não para com a merda do analógico Zé Para Zé Oh, que caraças, mano Filha Para Tem que se dar vestinhas da merda do comando Zé Viste, olha, acalmou logo Vai, vai dormir, vai fazer ó Vai pro caralho, filha da puta Ei moço Não vais começar outra vez, cabrão Moço, eu tô te chocando O mano, o cara do grito Zé O cara do grito Zé Cê é isso? O cara parece que eu vou salvar, Zé O cara parece que eu vou salvar, Zé Vai jogar, o cara do grito Zé Ui, ui, ui Ó, já tô down Zé O grito, mato, tá passada, mami Eu, passado, já tô passado Passada, fardo Mai Tem aqui um gajo com uma bala para dar grandezaio. O Marcelo vai meter no cu, Zé. Não diga mais nada, Zé. Olha, o gajo está aqui. Olha aqui o gajo. Olha aqui o gajo. Olha aqui o gajo. Como é que tu morres, Marcelo? O gajo está aqui em Manduado. Então te dá as indicações e tu ainda morres. Ih, foda-se. Ei, WTF, mami! Ow, foda-se. O gajo está com a alma. Xa, o que é que cagou a manta? Oh, não é tão gajo como a menina, Zé. Ele está mal visto mas. Ele está mal visto. Ele está mal visto mas. Isso é um rumo. Objeto se identifica Olha estou a ver que um gajo não me pôr o pôr Oh Zé! Eu fui o tremendo à frente do carro Zé! Não, vou ter que me matar Como é que eu te matei? E agora como é que a gente sobe aí? Eu vou aí embaixo! Ah, morri! Pois tu devias ter jogado cá para baixo Zé! Até agora como é que eu vou buscar o dinheiro? E agora como é que eu vou buscar o dinheiro? Olha a inteligência! Não vai igual, Zé! E aí, mano! Ai, mano! Quem está aí em cima? Quem está aí em cima? Quem está aí em cima? Está aí, está aí! Olha o garginho! Eu já o vi! Vim, 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 vim! Vim, vim! Ei, estou indo para dar mais! Nunca mais a puta da minha vida que eu estou a espalho na capa Zé! Não, mano! Tu não sabes trabalhar com a capa! Não sabes trabalhar com a capa! Não sabes trabalhar com a capa! Até essa merda não funciona, vim! Conduja o caminhão! Conduja o caminhão! Conduja o caminhão! Ah, tá! Espera aí, espera aí! Não andes! Não andes, Zé! Ei, Zé! Isso não tem voz, Zé! Não tem voz, Zé! Vou te tirar muito mais! Olha! O que é isso? Olha o Marcelo, Zé! Zé! Nunca mais a gente joga da capa contigo, Zé! Nunca mais a gente joga da capa contigo, Zé! Nunca mais a gente joga da capa contigo, Zé! Estou brincando, Zé! Não, estou tão azado, caralho! É que eu não estava a dar capa, Zé! Olha, matei-me! Esta merda não abriu para as quedas, Zé! 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 Mas eu fui, tipo, um tipo a chão, Zé! Eu acho que o gajo ficava todo despalmado bem! O gajo ficava sem cara! Observem atentamente o processo de cura de uma pessoa... A Terra!